E a gente completou sete anos que a gente tá junto, e hoje eu tô programando uma coisa. Ele sempre quis fazer mergulho. Oi, gente! Oi, gente. Tá trancado. Eu tô visioneiro. Mas eu já tô pronta. Pedi pra ele colocar calça jeans, tênis, porque, como vocês sabem, lá é um lugar um de lado. Que, amor. Já vou colocar uma calça no Miguel, peguei blusa de frio pro Miguel, peguei meia e tênis pro Miguel. E vai ser muito legal, vocês já sabem onde que a gente vai. Tão ansiosos, amor? O que você tá sentindo agora? Tô tremendo. Eu não sei o que é. Ela tá me enganando, gente. Eu sei. E aí, já peguei as coisas do Miguel. Deixa eu ver se eu já peguei tudo. A janela tá fechada, tudo fechado. A gente vai demorar pra voltar. Tô me enganando, gente. Por que eu ia mandar você colocar roupa de frio? Por que você é doida, você sabe? E por que eu ia se arrumar desse jeito pra sair? Por que você é doida? Ai, ai. Ele nem sonha o que é a coisa de comer que ele sempre quis comer. Vou dar uma dica pra você. Quase nunca tem esse restaurante no Brasil. E pra quem não sabe o que tá acontecendo aqui, eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima. Pra vocês entrarem e assistirem aquele vídeo primeiro e depois vocês voltam pra esse aqui, tá bom? Né, mãe? Né. Eu sinto que eu estou sendo enganado. Eu sei que eu estou sendo enganado. Por quê, amor? Porque as conversas não batem, não fecham. Os ligamentos não fecham. Mas não é pra fechar mesmo? Que ligamento? Não fecha. É reto? Ah, não é que eu sou. Já tá doidinha. Se eu fosse você, eu não ia. Agora você tem que manter as direitas. Já descobri onde é. Eu acho que ele tá mais com mergulho. De calça jeans? Amor, eu também não. Você vai mergulhar? Essa é a surpresa. Eu sabia que você sabia que eu sabia que eu tinha comprado. Eu não sabia que você ia mergulhar. Eu pensei que você ia mergulhar. Eu pensei que você ia pagar pra mim mergulhar. É chegando. É chegando. Eu acho que você ia pagar. Tchau. 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 O que eu comi lá? Água. Água não come, é água que pegue. Mas tem sal. Quem ficou sozinho, quem ficou sozinho? Quem aqui não chorou? Bom dia, gente! Já estamos no outro dia. A gente chegou muito, muito, muito cansado. E aí, amor? Cansada, mas ela conseguiu me surpreender. Primeiro, pelo orgulho. Segundo, por ela querer ir. Mas, eu não consegui ir. Ah, eu sabia que ela não... Ela não se dá bem com esse negócio de... Não, mas não foi isso. O instrutor era... Falava espanhol, então eu não estava entendendo nada do que ele estava falando. E aí, já saiu, eu achei que ele já ia me afundar. E eu não estava preparada ainda. E aí, eu arreguei, voltei, aí eu peguei o snork, fiquei lá passeando com o snork e ele foi. E como é que foi, amor? Muito bom. Acho que eu quero voltar. Você saiu de lá querendo fazer aula, né? Fazendo aula. Fazer o curso, né? Nem aula. Fazer o curso. Tem um curso para mergulhar sozinha daí. Ela sempre faz essas coisas comigo. É que ela não gravou uns vídeos antes, mas ela sempre faz essas coisas. Ele olhou assim e falou assim, Mas amor! E o Miguel? E se ele chorar? E se ele quiser mamar? Aí nunca ficou meia hora longe do Miguel. Inventa de ficar três horas. Daí, para a nossa surpresa, Ligando nem bola para nós. O Miguel ficou lá com a vó. Brincando. Brincando. Mas isso é para provar que o Miguel consegue viver sem a gente. E a gente consegue viver. Não. O tempo todo eu pensava nele. O tempo todo eu pensava o que ele estava fazendo. O tempo todo eu pensava que... E para mim, eu estava imaginando ele chorando. Eu também. E a hora que chegou, a gente desceu correndo do barco. E ele nem aí. E eu comecei a gritar, Ele é Miguel, Miguel. E ele olhou assim e já abriu um sorriso. Ele já estava rindo, já estava brincando. Já estava brincando. Eu filmei. Eu achei que eu estava filmando toda essa parte. Eu achei que eu tinha filmado a parte da gente chegando. Se trocando, mas... Ela estava com tanta pressa de descer que ela nem viu. É uma experiência que todo mundo tem passado. Esse foi o vídeo. E se você está aí em casa, surpreenda a sua mulher. Surpreenda seu marido. A sensação é de realização. Você não espera essas coisas, entendeu? Olha o meu cabelo acabado da praia, da água salgada. E eu estou com o olho de URTU PANDA. Muito bom. A gente consegue ver Deus em todos os detalhes, né? Nossa, é outro mundo. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que a gente fique mais 10, 20, 30... Acho que 60, né? 60 dá. E que todos os anos a gente consiga gravar um vídeo assim, diferente. Bem diferente. Um beijo e até amanhã. Tchau.